Por decisão da Augusta Soberana Rainha Dona Maria I, são condenados ao degredo perpétuo na África, os conjurados. Inácio José de Alvarenga, José Álvares Maciel, Tomás Antônio Gonzaga, que o réu Joaquim José da Silva Xavier, Poralcunha ou Tiradentes, Alferes da Capitania das Minas, seja conduzido com baraço e pregão pelas ruas públicas ao lugar da forca. Que morra de morte natural para sempre e que depois de morto lhe seja cortada a cabeça. Seu corpo será esquartejado, seus filhos e seus netos serão ditos como infames, pois seus bens serão sequestrados. Sua casa será demolida e salgado o respectivo terreno. Por detrás dessas montanhas, a história fez de um homem a vítima fatal de uma sentença. Mas por detrás dessa história, outras vítimas o ouro das montanhas sentenciou. A cidade de Ouro Preto já foi um dia a capital de uma civilização. A riqueza das minas do século XVIII, Portugal levou. Aos mineiros restou a beleza da arquitetura colonial. Quem vive em Ouro Preto está mesmo ligado ao passado. A cidade, por decisão da Unesco, vai ser para sempre um patrimônio cultural da humanidade. Ouro Preto é também um patrimônio da história do povo brasileiro. Aqui nasceu o sonho da liberdade, o desejo de fazer do Brasil um país independente de Portugal. O ideal libertário andou por essas ruas cheias de casarões que continuam de pé. Hoje, 200 anos depois da Inconfidência, Ouro Preto ainda tem a alma da antiga Vila Rica. Parece que a vida parou nos caminhos de pedra que fizeram história. Ouro Preto é uma cidade encantada pelo tempo. Em cada morador existe um historiador popular, ou um conspirador. Quem anda por aqui procurando a alma mineira, acha que vai descobrir um mistério em cada esquina. Mas o mineiro é simples, como a couve refogada que ele come no almoço. Janela é uma espécie de lazer em Ouro Preto, ou um descanso para os músculos da perna, que as ladeiras tanto castigam. A alma mineira é curiosa, vive atrás da montanha, sempre querendo conhecer o outro lado. Num casarão da cidade vive Dona Maria Bárbara, 73 anos, uma curiosa incansável pela história mineira. Dona Maria talvez tenha o que chamam de alma antiga, uma forte identificação com o passado. Ela diz que tem um tesouro no fundo do quintal, descoberto há 46 anos. Isso mudou a vida da Dona Maria. Eu me acho predestinada a levantar a história do século XVIII. Por que, Dona Mariazinha? A descoberta em 1946, e desde aí eu vou só me envolvendo. A descoberta que tanto envolveu Dona Mariazinha é uma mina de ouro. Vocês vão conhecer uma mina do século XVIII, de 1702, onde foi escavado por 43 homens, incluindo um rei africano, que foi Chico Rei. Rei na África e escravo na América Portuguesa. A mina de Chico Rei passa por baixo de todo Ouro Preto. Daqui já saíram 25 toneladas de ouro. A cidade só ficou com alguns gramas que os escravos escondiam embaixo das unhas e depois levavam para as igrejas. A história sempre bateu na porta da Dona Mariazinha. Havia três meses da descoberta da mina, bateram a porta, meu marido foi atender. Era um vendedor de livros, então nós compramos, sem olhar o conteúdo. Um dia eu tive um tempinho, abri a caixa e tirei um livro. Era Nas Sagas no País das Gerais, Chico Rei. Chico Rei era um dos milhares de negros que extraíam ouro e diamantes nas Minas Gerais. Eram escravos dos brancos, que também eram escravos da cobiça da coroa portuguesa. A metrópole exigia e a colônia mandava 100 arrobas de ouro por ano, 15 mil quilos. Ouro Preto, a sede da Capitania de Minas Gerais, era uma das cidades mais ricas e importantes do país. Quem mandava no Brasil era uma mulher, a rainha de Portugal, Maria Primeira, a louca. Das Minas da Passagem de Mariana, cidade vizinha a Ouro Preto, saiu boa parte do ouro brasileiro. Toneladas e toneladas que iam para Portugal e depois para a Inglaterra. Com o nosso ouro, os portugueses pagavam seu comércio com os ingleses e construíam palácios e casas suntuosas. A própria Lisboa, capital de Portugal, destruída no terremoto de 1775, foi levantada com o ouro brasileiro. A nossa viagem pelas Minas da Passagem chegou a 150 metros de profundidade. Aqui embaixo, Santa Bárbara, padroeira dos mineiros, protege os homens que trabalham para reativar alguns trechos da mina. Numa rua de Ouro Preto, encontramos um funcionário público aposentado que tenta preservar do jeito dele as belas imagens do Brasil Colônia. Há dez anos que o seu Hélio pinta todas as manhãs. Ele adora Minas Gerais, a história mineira e os diferentes ângulos da cidade. O senhor sempre consegue enxergar um novo ângulo aqui? Sempre, é só dar um giro. Dar um giro com o corpo assim seria uma coisa diferente. O senhor tem orgulho de ser mineiro? Eu tenho. Gosto de mineiro. Como é que é a alma mineira? Mineira, eu acho que mineira é assim, um pouco... Desconfiado, arredio e... O senhor é assim, desconfiado? Eu sou. Dizem que o mineiro faz curvas e nunca anda em linha reta. Há uma oblíqua de quem se acostumou a ver sempre, no seu próprio território, as conquistas dos que vêm do outro lado das montanhas. O que a história faz nas ladeiras. O que a história faz nas ladeiras. Foi nessa cidade rica de tanto ouro que aconteceu um dos momentos mais bonitos da história do Brasil. A Inconfidência Mineira, que mostrou ao país um homem que se preocupava com a liberdade. De dia tirava dentes, de noite sonhava com a independência. A Inconfidência Mineira, que mostrou ao país um homem que se preocupava com a liberdade. A terraça é uma relíquia das Minas Gerais do século passado. Ela saiu de São João del Rei, para nos levar à cidade do líder da Inconfidência. Mais do que o mito, é o homem que nós estamos procurando. Os livros sempre disseram que Tiradentes era barbudo e parecido com Cristo. O que ninguém nunca disse direito, é se ele foi casado. Se sabe que Tiradentes teve dois filhos. Tiradentes é uma cidade histórica de 5 mil habitantes, que ainda está preservada. As casas não são suntuosas como as de ouro preto, porque essa região não tinha tanta riqueza. A pracinha lembra um estilo de vida rural. A cidade do herói da liberdade cresceu muito pouco nesses 200 anos. Ainda parece uma vila do século XVIII. Só que ao invés de cavalo, hoje aqui se anda de bicicleta para fazer qualquer coisa. Pelo menos a liberdade de andar na rua sem medo, a cidade preservou. Mais importante até do que o sossego do trânsito, para quem trabalha na cidade ou na enxada, é que Tiradentes tem ruas planas. Numa dessas ruas conhecemos um pesquisador da Inconfidência mineira, Olinto do Santos Filho, 32 anos de idade e de paixão pela história de Minas. Olinto contou que se sabe muito pouca coisa do período em que Tiradentes morou na região. Olinto, como é que o Tiradentes era fisicamente? A gente só tem duas referências contemporâneas da figura do Tiradentes. Uma do Alvarenga Peixoto, que diz que ele era um alférez feio e espantado. E a outra do padre Manuel Rodrigues da Costa, que diz que ele era alto, louro e de olhos azuis. Essa iconografia do Tiradentes de barba e cabelo grande vem do final do século XIX. Uma imagem idealizada pelos republicanos que o identifica com Cristo. Agora, é certo que a figura de cabelo e barba longos não conferem com a verdade, porque a moda na época era todo mundo barbeado, ainda mais ele que era soldado. E entre os bens que foram confiscados dele, aparecem quatro navalhas de barbear. No filme Os Inconfidentes, de Joaquim Pedro de Andrade, feito em 72, Tiradentes aparece sem barba. José Wilker vive o líder da revolta mineira. Foi então que me ocorreu a liberdade que esse país poderia ter. Mas a imagem que todo mundo tem de Tiradentes e que aprende na escola é a do herói barbudo. No mural da única escolinha da cidade de Tiradentes, os alunos lembram o bicentenário com poemas e homenagens. Na sala de aula, a professora ensina que a inconfidência, na verdade, foi uma conjura ou uma conspiração. Para os Tiradentinos, é um grande orgulho o herói ter nascido aqui. ... um assunto que diz diretamente que a história local, porque afinal de contas, o principal líder nasceu na nossa região, na nossa cidade. Conta pra mim o que você aprendeu da aula da professora hoje sobre Tiradentes. É, que ele foi um grande herói que lançou as ideias de independência e de liberdade, talvez até do Brasil. Você acredita na liberdade? Acredito, claro. Qualquer um deve acreditar, porque sem ela é impossível viver. Aqui no sítio do Pombal, no Vale do Rio das Mortes, nasceu Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Ele era o quarto filho de uma família brasileira de sangue português. Com oito anos de idade, Tiradentes perdeu os pais e passou a aprender a ler e escrever com o irmão mais velho. Tiradentes estudou pouco, mas sempre teve uma boa formação moral e religiosa. Com 14 anos de idade, Tiradentes começou a vida de tropeiro, como seu João faz hoje em dia. Seu João leva a lenha no lombo das mulas até a cidade de Ouro Preto. Foi como tropeiro, levando mercadorias da antiga Vila Rica até o Rio de Janeiro, que Tiradentes conheceu na intimidade, a riqueza das montanhas e a pobreza do povo. Seu João é o exemplo vivo de que para pessoas como ele, em 200 anos a vida não mudou. Quanto é que o senhor ganha por essa lenha aí que o senhor está levando? Ah, quem ganha pouco, o senhor ganha uns 6 mil, 7 mil, não dá mais que isso também não. Dá quanto por mês, mais ou menos? Não dá nem 50 mil, não dá não. Nem o salário não dá. Duas léguas e meia de caminhada, 13 quilômetros, e as mulas dobram a última curva do morro que esconde a cidade. Seu João me mostra as igrejas de Ouro Preto. Tiradentes queria a liberdade do homem e da terra. Era um homem do povo, um abolicionista. Defendia os escravos da violência dos feitores. Com 25 anos, Tiradentes sentou praça na companhia dos dragões de Vila Rica e chegou ao posto de Alferes, tenente. Ele passou a vida esperando uma promoção que nunca chegou. Tiradentes tentou tirar o ouro da terra. Conseguiu uma licença para explorar uma lavra, mas fracassou como minerador. No fundo, a fortuna dele era de um ouro que não se acha no chão. Com um boticão igual a este, Tiradentes aliviava a dor dos pobres de Vila Rica. Mas dente de rico também dói. Graças a esse ofício, Tiradentes ganhou a amizade e a confiança dos poderosos da capitania. E entre eles, conseguiu aliados importantes. Tiradentes não só tirava ou colocava dentes. Também curava as pessoas com ervas e plantas medicinais. O Tiradentes foi um homem extremamente incrível. inteligente, ágil, um revolucionário autêntico. Um homem que tinha realmente a determinação de fazer esse país uma grande nação independente. A determinação do Alferes deu a ele mais dois apelidos que resumiam o ideal da inconfidência. Tiradentes era também chamado de república e de liberdade. No interior de Minas, sino de igreja tem códigos que toda a cidade conhece. O toque mais singelo chama para a missa de domingo. Igreja de Santa Efigênia, Ouro Preto. Uma das construções que o sonho barroco levantou. Aqui, o fervor religioso é uma chama que nunca se apaga. O Espírito dos nossos filhos, da unidade do Espírito Santo. Amém. Num bairro distante, na primeira igreja da antiga Vila Rica, a capela do Padre Faria, está o sino que tocou no dia da morte de Tiradentes. Nos anjos e santos do altar, o único ouro que ficou na colônia. Em Minas Gerais, o ideal revolucionário saiu de dentro da cabeça de um padre de província, o cônigo Luiz Vieira, o homem mais culto do Brasil no final do século XVIII. Pendurado numa bengala, o cônigo tratou de espalhar por Vila Rica notícias de um mundo novo que começava a aparecer lá fora. No outro lado do oceano, na França, a classe média preparava a virada e queria mudar a história. O fim dos privilégios da monarquia absoluta estava próximo e a mais importante revolução do Ocidente prestes a acontecer. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade vieram parar em Minas Gerais entre os livros do cônigo Luiz Vieira, que tinha a maior biblioteca do Brasil na época. O Brasil até hoje é um país que lê pouco. Mas o gesto mais libertário da nossa história veio da leitura de livros franceses que eram trazidos por estudantes brasileiros que viviam na Europa. A Inconfidência Mineira aconteceu antes da Revolução Francesa, mas saiu da mesma raiz. Os pensadores que iluminaram o século XVIII com ideias revolucionárias. Os mais importantes filósofos iluministas do século das luzes eram Voltaire e Jean-Jacques Rousseau, autor do livro Contrato Social, que influenciou a Revolução Francesa e a Conjuração de Minas. Foi o cônigo Vieira que passou para o Alferes Tiradentes as ideias do pensamento liberal e as transformações que a independência americana havia provocado 13 anos antes. Tiradentes vivia com o livro da nova Constituição dos Estados Unidos debaixo do braço. Os conjurados mineiros tinham um programa social avançado para a época. Pensavam na criação de uma universidade, que não existia no Brasil, na instalação de fábricas de tecidos, para que todo plebeu pudesse vestir cetim. O encontro de Tiradentes com José Álvares Maciel, que acabava de voltar da Europa, foi decisivo para o movimento. Maciel trazia um diploma de mineralogia, ideias de independência e uma perplexidade. Como um país tão rico como o Brasil podia ter um povo tão pobre? Os Inconfidentes eram homens afinados com as ideias do tempo deles. Eram todos homens do pensamento liberal, pensamento democrático, pensamento moderno, pensamento afinado com a Revolução Industrial. As ideias dos Inconfidentes foram mais locais aqui para Minas Gerais ou eles já pensavam num Brasil diferente? Eles pensavam na criação de uma república a partir de Minas Gerais. Não para Minas Gerais, mas a partir de Minas Gerais. República, um tipo de governo que inspirou um tipo de convivência. Em Ouro Preto, neste século, apareceram as casas de estudante onde cada um tem ao mesmo tempo o direito e dever. Nessa república, estudar é tão importante quanto se divertir. Como todo mundo tem obrigações e ninguém tem privilégios, aqui não tem lugar para Inconfidências, só para Confidências. Pelo jogo de truco, a gente vê que a maioria dos futuros engenheiros veio do interior de São Paulo. Você se considera um republicano autêntico? Olha, sinceramente sim. Eu sempre fui um cara que lutou muito pela república, sabe? Fez um, assim, lutou todos os ideais que a república tem, objetiva, né? E cultiva, que é passado de geração para geração dos ex-republicanos, eu sempre cultivei. Eu acho que isso tem que ser cultivado. Os Inconfidentes eram republicanos, mas nem todos queriam a liberdade dos escravos. Os conjurados mais importantes eram Inácio de Alvarenga Peixoto, advogado, juiz e poeta, também minerador e grande fazendeiro. Cláudio Manuel da Costa, desembargador, advogado, escritor e poeta, com livros editados em Portugal. Era também minerador e fazendeiro. Tomás Antônio Gonzaga foi um dos líderes intelectuais do movimento. Era um grande poeta e um advogado competente. Não tinha minas nem fazenda. Pensando na mulher que amava, escreveu o livro Marília de Dirceu, considerado uma das mais belas obras da língua portuguesa. Meu sonoro passarinho, se sabes do meu tormento e buscas dar-me cantando um doce contentamento, ergue o corpo, os ares rompe, procuro o porto da estrela. É lá na sala onde assiste a minha Marília Bela. O seu semblante arredondo, sobrancelhas arqueadas, negros e finos cabelos, carnes de neve formadas. Chega então ao seu ouvido, diz que sou quem te mando, que vivo nesta masmorra, mas sem alívio, penando. Foi no silêncio das noites de Vila Rica, à luz de velas ou candeeiros, que nasceu a trama da Inconfidência Mineira. Essa casa, na época de um poderoso militar, foi o lugar mais importante de reunião dos Inconfidentes. Aqui os conspiradores entenderam que era chegada a hora. Mais do que belas ideias, o movimento de revolta precisava de homens decididos, armas e apoio popular. Em reuniões sigilosas, os conjurados montaram o plano da Revolução. Joaquim Silvério dos Reis, o coronel Freire de Andrada, o dono da casa e o padre Rolim, também conspiravam. Alguns Inconfidentes queriam a prisão do governador da Capitania, o desconde de Barbacena. Outros queriam a morte dele. Tiradentes se ofereceu para executar o governador. Inquieto ao Férez, sonhava sair pelas ruas de Vila Rica, dando vívoas à liberdade. Quantos homens você conseguiu? Eu sinto, amigos, mas nada foi possível. O movimento ganhou uma bandeira com um triângulo que representava a Santíssima Trindade. Uma ideia de Tiradentes. O Varenga sugeriu a inscrição latina, liberdade, ainda que tardia. inspirará a nossa revolução. Essa bandeira e peço a Tomás que a abra comigo. Carinho. Liberdade. Amém. Salva. Deus será a nossa inspiração. Liberdade. Amém. Com um punhado de pólvora e algumas pistolas, não se faria uma revolução. Mas os Inconfidentes tinham um trunfo que estava dentro dessa casa, a Casa dos Contos. Esse era o lugar onde a coroa portuguesa concentrava a cobrança dos impostos. O ouro de Minas estava acabando e o Brasil devia 600 arrobas, 1.500 quilos de ouro para Portugal. A conspiração mineira foi apoiada pelos ricos não porque eles estavam interessados na liberdade, e sim porque queriam o perdão da dívida deles. Como ainda acontece no Brasil de hoje, a dívida externa era o grande problema daquela época. A coroa portuguesa ameaçava lançar a derrama, a cobrança de impostos atrasados. Foi a hora tática que os Inconfidentes escolheram para fazer a revolta. A revolta não aconteceu. Em abril de 1789, o Inconfidente Joaquim Silveiro dos Reis preferiu trair. Ele era um dos mais endividados com a coroa. Foi ao Visconde e contou tudo. Entregou um por um. O Maratão Gonzaga, o poeta, o Cônigo Luiz Vieira. Com a delação, o governo suspendeu a cobrança de impostos e esvaziou o movimento. O Judas da Inconfidência foi perdoado das dívidas e condenado pela história. Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro. Os outros Inconfidentes foram encarcerados em ouro preto na Casa dos Contos. Todos negaram participação no movimento. Para eles, a pena foi o exílio perpétuo na África. Cláudio Manuel da Costa se enforcou na prisão. Há quem acredite que ele tenha sido assassinado. foi o fracasso do movimento. Agora, que as ideias tinham raízes populares, estavam sedimentadas, isso é um fato concreto, porque a documentação toda mostra a preocupação do governo português com a repressão em Minas. Essa repressão demora, fica por três anos. Eles falavam que o povo de Minas e as forças militares de Minas estavam contaminadas pelas ideias da liberdade. Isso falavam os documentos das autoridades portuguesas. A Inconfidência é um projeto de nação possível. Ela tanto podia ter ocorrido ontem como daqui a 200 anos atrás, ou como hoje. A memória da Conjuração Mineira está guardada neste palácio em ouro preto, o Museu da Inconfidência, que no século XVIII era uma prisão. As traves da forca em que morreu Tiradentes estão expostas em uma das salas, junto com o relógio de bolso que ele usava. São as poucas lembranças que ficaram do herói da liberdade. No museu, também estão os restos mortais dos Inconfidentes, que foram trazidos da África pelo governo brasileiro em 1936. Tiradentes, que não traiu, morreu na forca e teve a cabeça pendurada nessa praça. Por ter assumido tudo sozinho, Tiradentes virou o grande herói brasileiro e patrono da nação. Sem vidas eu tivesse, sem vidas eu daria. Em 21 de abril de 1792, três anos depois da traição de Joaquim Silvério dos Reis, Tiradentes é levado à forca no Rio de Janeiro, a capital da colônia. A cabeça é cortada, o corpo esquartejado, os restos expostos na estrada de Minas. Termina a caminhada do Inconfidente. Começa o mito que a República, cem anos depois da Inconfidência, iria consagrar como o pai da nação brasileira. Minas Gerais, do teu chão de ferro levantaram-se gigantes, os teus profetas da liberdade, cujas palavras de pedra ressoam no silêncio poderoso da arte genial do aleijadinho. Do teu chão de diamantes nasceu a luz do olhar do Tiradentes, o teu profeta mais alto, que anunciou com a sua vida o nosso destino de nação. Agora, tu caminhas, Tiradentes, ao encontro da morte, relembrando os teus companheiros de esperança, mas também os que se perderam na desgraça da traição. Altivo e sereno, tu caminhas para a verdadeira vida, porque vai contigo o sonho que plantaste na alma brasileira, o grande sonho da independência, da justiça e da liberdade. Dois séculos se passaram e tu continuas caminhando pelo chão da pátria com a bravura e o destemor de quem sabe enfrentar a violência da injustiça. O tempo não te gasta, te acrescenta. Tu cresces dentro de nós. O tempo guarda o fulgor do teu martírio. As cores mágicas de Portinari transformam o instante terrível da forca e a miséria do teu corpo espartejado num cântico de luz. e de repente o teu sonho se transfigura num arco-íris, o arco da aliança. Tu nos ajudas, Tiradentes, a levar este sonho que tem de ser sonhado sempre, cada dia, para que ele seja uma aurora que nunca se apaga no coração de cada um de nós. Jolaquim José da Silva Xavier Morreu a 21 de abril A Joia do Milo Temperatura máxima Domingo uma e meia da tarde ZYB 391 TV Paranaense Canal 12 Curitiba Agora Mistério no Saara Último capítulo Depois Jornal da Globo e suspense Ajude a menina Ellen Somente uma operação nos Estados Unidos poderá restituir-lhe a visão Disque 101 Joaquim José da Silva Xavier Era o nome de Tiradentes Foi sacrificado pela nossa liberdade Esse grande herói Pra sempre deve ser lembrado Joaquim José O caminho para Machu Picchu começa em Cusco uma cidade de um milhão e trezentos mil habitantes e que fica a três mil e trezentos metros de altitude É em Cusco que ficam hospedados os milhares e milhares de visitantes que são atraídos pela história e pela magia que ainda hoje envolve a cidade